Você se lembra desse vídeo? Aqui, por exemplo, tem... Acho que você deve ter rido muito quando viu esse vídeo pela primeira vez, como todo mundo. Mas você sabe quem é o repórter que levou o choque e o que aconteceu com ele depois? Estamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão. Até já! Gente, nós temos que dar alguma explicação aqui. Vamos nos orientar aqui. O cara choque no meio da chuva. Ele está bem, só me disse para saber se ele está bem. Não foi? Não, ele caiu. Foi tão forte que ele caiu. Eu não tenho visto que aconteceu alguma coisa estranha lá. Nós também aqui ficamos preocupados, não sabíamos o que tinha acontecido, mas agora já estamos sabendo. O Lazinha foi pegar aquela uva e tomou um choque. Mas já está passando bem e logo, logo já volta a falar para a gente lá de Caxias do Sul. Que susto, né, Falcão? Tá louco. O nome do repórter é Leiser Martins. Ele estava ao vivo no Jornal do Almoço, na RBS TV, emissora afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Ele estava cobrando a exposição da Festa da Uva, em Caxias do Sul, quando foi surpreendido por um choque de 220 volts ao segurar um dos cachos de uva. O choque aconteceu porque ele estava segurando um microfone que estava molhado, por causa da chuva, e a vitrine estava eletrificada. O incidente ocorreu em 21 de fevereiro de 1996, mas só virou meme na internet 10 anos depois, em 2006. Em 2010, o programa Jornal do Almoço escolheu esse incidente como o momento mais marcante do programa. Centenas de pessoas disseram que o que mais marcou nesses 38 anos de J.A. foi o choque que o Leiser Martins tomou naquela festa da uva em 1996. Até eu tive que rir porque o pessoal do estúdio riu. É a primeira vez que eu vejo. Vamos combinar o seguinte. Eu nunca quis ver esta cena. Em 2014, Leiser Martins decidiu se candidatar como senador pelo Rio Grande do Sul. E nesse mesmo ano, ele sofreu uma pegadinha de um jovem que fingiu levar um choque ao cumprimentá-lo. Leiser registrou uma ocorrência na delegacia. Segundo ele, seria um movimento para o desmoralizar na internet, já que outro jovem estaria gravando a pegadinha. Porém, ele voltou atrás e durante o horário eleitoral gratuito, ele disse isso. Estamos combinados. Eu levo na brincadeira as piadas sobre o choque elétrico. Você leva a sério as minhas propostas para o Senado. Choque na saúde, choque na educação, choque no desperdício do dinheiro público. E assim ele usou um meme dele próprio na sua candidatura e acabou se elegendo senador pelo Rio Grande do Sul. Hoje ele ainda é senador, agora pelo partido Podemos. E aí, você já sabia quem ele era? Se você não é do Rio Grande do Sul, provavelmente não. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... E agora eu quero pedir um favor para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu turma e até a próxima.